Música Tem um primeiro que está ali, olha É um primeiro Você que sai, vai Daqui a pouco tem nenhum Vamos ver com a vasilhinha lá Música Esse é o navio, esse aqui, olha Ele é seguro, ele é seguro Um pelinho que vai até riar para querer um Música Ai, 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 viu Música 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 Música